Olá, torcida do Tigre, eu sou o João Arthur, sou meio campista e vou jogar a taça 2022 para o Tigre. Ah, é uma competição muito visada, né? Claro que a emoção é muito grande, já joguei sim, joguei a copinha do ano retrasado, que foi a última que teve. É uma emoção muito grande, espero usar os aprendizados da última para essa agora. Ah, eu sou meio campista, né? Eu tenho uma característica boa de passe, uma boa bola parada, eu gosto muito do jogo do De Bruyne e tento ter ele como espelho. Ah, uma chave complicada, o Iacanga é considerado o nosso rival, e é um ABC também bem forte, um time forte do estado, o Santa Cruz também chegando em final do estado. Acho que vai ser uma fase bem complicada, mas acredito que a gente tem potencial para classificar. Ah, o nosso grupo a gente está fechado com duas palavras do início, né? União e vontade, então eu acho que a torcida do Tigre pode esperar isso aí do nosso grupo na Taça São Paulo. União e vontade não vai faltar para a gente. União e vontade não vai faltar para a gente. Um dia, vai se queira.